Olá, eu sou um fã de Jornada nas Estrelas há muito tempo, eu sou um tracker. E sempre gostei muito das homenagens que de vez em quando pintam no cinema ou na televisão a essa série clássica da ficção científica. E a melhor homenagem que eu vi até agora chama-se Diorville, que o Seth MacFarlane fez. E é uma série que estreou agora no canal FX. Agora, da onde ele se inspirou nisso? Eu acho que a grande fonte de inspiração do Seth MacFarlane não foi só Jornada nas Estrelas, mas um filme do finalzinho do século passado, 1999, chamado Galaxy Quest, estrelado pelo Tim Allen. Ele contava a história de um grupo de atores que faziam uma série de televisão de ficção científica que foi cancelada na primeira temporada, mas as imagens da série foram captadas por alienígenas de outro planeta que vêm para a Terra pedir ajuda para a tripulação do Galaxy Quest. Ou seja, que confusão generalizada. Era uma comédia, mas que tinha um toque de drama, um pouco de romance, estrelado pelo Tim Allen e a fantástica Sigourney Weaver. Eu acho que foi esse o ponto de inspiração do Seth MacFarlane criar Diorville. É a história de uma nave espacial, uma nave estelar, da união de planetas, que vai por todos os lugares, cantos do universo, etc. O problema é que o capitão Ed Messer é daquele capitão que, sabe, sempre foi protelado, porque ele não era tão bom assim nas suas funções. Até que um dia dão para ele a Orville, mas com a condição de comandar a nave junto com a primeira oficial que ele já conhece. É a ex-mulher dele, interpretada pela Adriane Palicki. Ou seja, que coisa mais complicada você comandar uma nova nave e ao seu lado está sua ex-mulher pegando no seu pé, ou não? Olha, a série é muito divertida, ela está sendo exibida no FX. E demorou para ser definida pela Fox como série para colocar na grade de programação dos canais da Fox. Porque a série estreou ano passado, todo mundo falava que talvez não dê certo, mas a série virou a audiência do canal Fox americano e se transformou num sucesso a ponto de ela ter já a sua segunda temporada garantida. Enquanto vemos a primeira temporada, você vai conhecer alguns momentos importantes da história da USS Orville. Os personagens, o elenco que é muito interessante, os personagens são muito divertidos. Além da primeira oficial, você tem oficial de armas que é completamente pirada. Tem participações especiais, por exemplo, da Charlize Theron, que é amiga do Seth MacFarlane, que já trabalhou com ele no cinema, inclusive. Faz um episódio de uma pirata espacial que tem um segredo meio louco para contar para ele. E conta, e quando conta você fala assim... Olha, é uma série que foge dos padrões convencionais. Ela tem humor, tem ação, tem aventura. Não é uma série que você vai falar assim... Ah, eu vou assistir o Seth MacFarlane porque ele é o criador de uma família da pesada, de American Dad e do filme Ted. Mas, ao mesmo tempo, tem um vínculo com a ficção e com o jornal das estrelas muito grande. É legal porque ele passa isso na série como um todo, para você não ficar só dizendo... Ai, mais uma série de ficção com elenco, não sei o quê. Não, é uma série, é um drama com humor, ficção científica cobrindo assim a história inteira. Mas, acima de tudo, uma história de personagens muito legais. Então, se você quiser curtir uma coisa diferente, assista The Orville todo domingo no canal FX. O horário é meio ruim, porque é 11 horas da manhã, não é acordar de manhã cedo no domingo, dependendo do que você fez no sábado. Mas, de qualquer maneira, está aí a dica. Assista, garanta que você vai se divertir e vai se transformar num orviete. Num orvete? Não sei, alguma coisa como fã de Orville. E acompanhe a gente aqui no Talk TV, sempre com novidades sobre séries, nas nossas redes sociais e também na programação do like.